Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos ir pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aqui no canal Hoje é um vídeo meio diferente, né? Quis trazer algo novo aqui pro canal Ultimamente eu consegui comprar um videogame por 120 reais Foi assim, tipo um achado, tava assim, por acaso na loja de um amigo meu E aí chegou um cara, ah você tem interesse de comprar um videogame e tal por 120 Aí tipo eu falei, ah deixa eu ver Deu uma olhadinha no videogame, achei interessante, falei Pô cara, mas não tá banido, não tem problema, como é que é o videogame aí? Tá com algum BO? O cara não, não, era meu Enfim, aí ele falou que ele tava querendo vender, tá bem judiado, né? Falando assim esteticamente Ele tá bem judiado, mas eu quis arriscar, né? Eu liguei na tomada, vi que não tá, tem algumas coisas assim que aparentam Que pelo menos ligou, né? Já é um começo É verdade Quer dizer, às vezes não Mas eu quero mostrar pra vocês qual que é o estado do game e qual que é este game Bom, hoje vai ser diferente que o game não está na minha casa, está na casa dos meus pais Meu pai consegue, assim, é um cara bem inteligente Então ele sabe abrir e mexer nessa parte eletrônica Então ele tá dando uma olhadinha lá pra mim E eu vou mostrar pra vocês como que está este game Galera, pretendo fazer mais vídeos nesse modelo Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários quais videogames que vocês queiram Que eu procure, né? Que eu garimpe, sei lá E vou trazer pra vocês e vou mostrar qual que é o estado dele hoje Como que está, né? Eu comprei, tá lá parado E vou mostrar como que ele vai ficar depois Tá bom? Então, bora! Bem galera, aqui já na casa dos meus pais Eu pensei que o game estaria montado Mas como eu falei pra vocês Tem algumas coisinhas, né? Eu ia até deixar pra mostrar No decorrer do vídeo O videogame, ele não está lendo CD Então eu vou mostrar pra vocês aqui na O que tem dele aqui Bom, vou mostrar primeiro ele Ele tá desmontado Dá pra ver aí que a carcaça tá bem, bem, bem judiada Meu pai já deixou desmontado Porque ele já abriu, né? Viu qual que era o problema Foi feito diversos reparos, né? Dá pra perceber que teve muitos, muitos, muitos reparos Esse console Exatamente Porém, ele tava fechadinho, tudo bonitinho Agora é porque meu pai abriu, né? Antigo pra caramba Dá pra ver que tá Bem, bem, bem judiado Vamos ver o que tem lá na embalagem Embalagem super chique Bom, esse aqui tá com problema Bom, esse aqui tá com problema Meu pai já tinha medido Então Vou ter que comprar um leitor E aí eu mostro pra vocês Na verdade aqui, ó Aqui, ó Isso aqui que está com problema Então aqui que tá o problema Eu vou comprar um leitor novo É essa peça aqui que você queria? É, ele tá ligando, né? Eu vim hoje na intenção de mostrar ele ligado pra vocês Aqui, ó Meio destruidinho, né? Destruidinho Nada demais Fufando Mas se eu cheguei aqui Eu não sabia que ele estaria desmontado Mas é porque meu pai disse que é muito, muito complicado desmontar esse Esse Xbox Então por isso Ele já deixou desmontado aqui Aqui agora é só Vou comprar a peça E ele montar Vou mostrar pra vocês mais o que veio no kitzinho Isso aqui faz parte dele Aqui a frente, né? Vou mostrar pra vocês, ó Acho que tá pra ver legal Então Amarelinho Então assim, tá Você tá pra ver bem A iluminação aqui Mas Essa gavetinha aqui também, ó Essa gavetinha aqui, ó Tá Abrindo e fechando Igual a cara Tá Então aqui É Veio dois controles Acreditem ou não Esses jogos já eram meus Eu trouxe pra testar Então veio esse primeiro controlezinho Aqui Tá tranquilo Tá bem judiado Como vocês podem ver, né? Bem, bem judiado Bem triste Aqui Quando eu fui testar ele Percebi que tá um pouco solto aqui Quando você põe a pilha Tá bem, bem Bem chateado mesmo Os analógicos e tal Mas 120 pila, né gente? Tô rica O outro controle Mais ou menos na mesma situação, né? Na lógica aqui Comido Meio riscado, né? Sujo Mas Eu testei os dois Estão funcionais, tá? O único problema Que acontece Nos dois É que na Parte da bateria Tá até com pilha aqui Porque eu testei Aí às vezes ele fica soltando Tá Aqui veio O que veio, né? Pontezinha Original Aparentemente, né? Posso estar falando besteira Pode ser que não seja original Mas Que eu não manjo De De Xbox Que pra quem entende aí Me dê aí Uma Uma luz Mas pra mim É uma fonte original Da Xbox 360 Tá Posso Estar equivocado Olha aqui a fontezinha Lulizinho e tal Normal Nada demais E veio um cabo Mas foi o cabo RCA Pra mim é original Esse cabo Um cabo original RCA Microsoft Então Os três ladinhos Funcionando Então assim Testei Tá Testei o game Ele Ele tá ligando Normal Liga normal Vou até tirar essas Bolsa da minha mãe daqui Vai ficar mais Retinho Ó Então Testei Tá funcionando normal O único problema É É quando eu fui Comprar do menino Ele me disse Que não tá valendo o CD E tava a carcaça Desse jeito aqui Que a gente tá vendo Né? Bem Bem Juteada Bem Bem triste Né? Tô falando da carcaça Que tá desmontada Tá gente? Então E veio esses cabos originais Então eu tenho alguns jogos Aqui Que meu pai já deixou Algumas partes desmontadas É Não veio com HD Tá? Não tem HD nenhum Zero 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 HD Fala Não me diga O que meu pai desmontou Aqui pra pegar Ó Conta aqui todas as partes dele Tá completinho Ligando Tal Funfando E tem esses jogos aqui Que eu tenho Que eu já tinha lá Na minha coleção Então eu tinha esse GTA 4 Original O TV May Cry Também original E Call of Duty Modern Warfare 3 Também Original Então galera A intenção desse vídeo Era mostrar pra vocês Né? Essa aquisição que eu fiz É... 120 reais Eu acho que valeu a pena Porque O meu medo aqui De ligar Era que eu ligasse E ele assim Tipo Não desse vídeo Ou ficasse com a luz vermelha Da morte Enfim Só que O que foi legal É que os dois controles Os dois estão funcionando Então Já é alguma coisa Né? Se eu for vender Isso aí Eu posso até Pegar esse lucro Mas eu não tô Na intenção de vender Por enquanto Eu tenho a intenção De manter ele na minha coleção Não tá na luz vermelha Já foi muito aberto Já foi muito Judiado Né? Como a gente viu Porém Porém eu vou comprar O leitor Agora Tá? Meu pé desmontou pra eu ver o número de série Vou comprar o leitor Vou colocar nele E aí eu trago mais um vídeo pra vocês Mostrando se ele vai funcionar Se não vai funcionar Então Com a intenção É trazer novos vídeos Desse tipo Desse formato Vou procurar alguns games E tal E arrumo E trago pra vocês E enfim Como vocês estão vendo aqui Tá tudo Completinho 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 Beleza galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Siga aí Se inscreve no canal Se você não é inscrito Pra não perder As próximas capítulos Dessa novela Espero que funcione E rode certinho E É nóis Tamo junto Falou